Fala, grandes bastidores! Bem-vindos ao canal Bastidores da Quibancar. Estou aqui com a presença do meu amigo Bete. Dando de volta. Amanhã, Botafogo, prazer. Bete. Bete, Botafogo, você é onde? Aqui no Newton Santos. Estamos aqui em frente ao estádio, aqui na sede da Lourdes. E a gente está trazendo esse vídeo para você para dizer o seguinte. Botafogo acaba de fechar aí com o Matheus Martins, né? Bom de bola. Bom de bola, pintou bem no Fluminense. R$ 61 milhões, aproximadamente R$ 10 milhões, mais R$ 2 milhões de bônus. Jogador da Udinese, Matheus Martins, 21 anos. Vai fechar com o Botafogo até 2028, Bete. E aí, bom jogador? Bom jogador. Joga ali pelo extremo esquerdo. Eu acho que foi uma excelente aquisição por parte do Botafogo. Mais um atacante. Para ele, lembrando que o Botafogo teve a baixa. Vamos chamar do meio para frente o Eduardo, o Júlio Santos. Vai ter a volta do Jefim agora. Mas o Matheus Martins vem para cumprir esse papel aí, na minha opinião, de qualificar o elenco. Você vê dessa forma, Pedro? Vejo dessa forma porque estamos ressentindo realmente de uma força, de um poderio maior ali no comando de ataque. Uma outra notícia para vocês, Diego Hernandes, Diego Balada, sendo emprestado a custo zero para o Lyon do México. Na verdade, o Texão está se livrando de um problema, né, Pedro? É, só te acabe a manteiga, né, irmão? Desde quando houve aquele problema lá, ali sentenciou ele. Os carros a merda que se curgem, porque daqui a pouco vão achar um lugarzinho para você também em outro clube. Com certeza. E também estão aí vendo a possibilidade de emprestar o Gustavo Sala e o Patrick de Paula. É, o Patrick de Paula não rendeu nada no Botafogo até o momento. O Gustavo Sala ainda teve alguns lampejos. Aquele jogo do Curitiba. Isso. Meteu um gol bonito. Futebol Turo. É, na minha opinião, um jogador que poderia ter um olhar mais incisivo em cima dele, poderia ter mais uma oportunidade. Mas é um patrimônio do Botafogo, sendo emprestado aí também, né? E o Botafogo aí trocando algumas peças importantes. Mas eu ainda sinto falta do Zagueiro. Exatamente. E também de um lateral direito ali para ser um substituto do Dami em caso de uma contusão. É, e hoje ainda estou tentando entender por que o Botafogo, com o investimento que tem, não fechou ainda com o zagueiro. Na minha opinião, para ser titular desse time, o Barbola vem jogando bem, o Basti vem jogando bem. Mas, na minha opinião, são jogadores que estão sendo testados, botando eles na fogueira. Não é o jogador do tamanho do investimento do Botafogo, na minha opinião. O Botafogo está com déficit aí, com razão. Eu acho que deve sim ir ao mercado. O Botafogo parece que está aí no mercado, mas até o momento não fechou ainda. Galera, senta o dedo no like. Um abraço a todos. Fogo nele.